Se você não foi adotado, procure a tua adoção ainda, ainda dá tempo irmãos, é Páscoa, é festa, aleluia, glória a Deus, aleluia Todos cantando, alegres, alegres, rejubilantes, glória a Deus, aleluia Adoação, plena redenção, glória a Deus, para os parâmetros, a mestre grande vida Adoação, adoação, plena redenção Toda a vida que eu parei Toda a vida que eu parei Toda a vida que eu parei Sui mensagens doces Conta a vida que eu parei Com sete estrelas abrindo Sua santa palavra E o pé de mistérios vou pegar Sendo aberto Graça em fé Graça em fé Para o Senhor Aleluia E a nossa alma é a credência E a nossa alma é a liberdade Para o Senhor Aleluia E a nossa alma é a liberdade Para o Senhor A nossa alma é a liberdade Só restoramos para a escurturgia Sozinhas agora E a nossa alma é a liberdade E a nossa alma é a liberdade E a nossa alma é a liberdade São os irmãos agora, aleluia Que a doção é na revelação 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 E me tentando me cegar Mas a luz do amor E as obras que eu não posso viver Aleluia! E o coração é o coração Quando o coração é o coração E 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 a plena redenção O coração é a nossa E o rei 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 Declarações inspiradas na palavra Se baixar o lance de Cristo É em Curitiba Aleluia! O mistério da doiva Revelado por redenção Amém! 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 Sete vozes, sete vozes, aproveitando nesta hora revelando fé, amor fraternal para o lado ações inelidas agidas com o poder pra vencer Ex-capital e medo, credoridade com o poder vingar Sua coração é a redenção, da notoriedade com o poder Sua coração é a redenção, da paixão é a redenção Sua coração é a redenção, da paixão é a redenção Sua coração é a redenção, da paixão é a redenção Sua coração é a redenção, da paixão é a redenção Sua coração é a redenção, da paixão é a redenção O perfeito, os unidos para a translação Fé perfeita! Fé perfeita, a cristã é a honra Para a ressurreição A doção é a redenção, da paixão é a redenção A doção é a adoção, da paixão é a redenção Com a autoridade e o poder São restaurados para as coisas de Factory, a romântia Que a doção é a adorção A doção é a redenção Com a autoridade e terço Restaura de espadas por este grande dia A doação, a doação É na vida, glória a Deus, aleluia Vão lá e seja Deus Restaura de espadas por este grande dia Que a doação, a doação É na redenção Com autoridade e poder São restaurados para o povo Neste grande dia Neste grande dia Neste grande dia Aleluia! Amado seja Deus!